O que é tipo nada, relativamente com outras balas que não fazem nada, 8kg é tipo nada. É 8kg, o bias. Aquilo é... Não, não, essa é impressionante. Na altura que saiu se calhar era mais. Olha, viste o veículo que eu estou a usar? Veio um IS-4. Ok, vamos pôr o número por cima, 100 metros. Estou a usar, 100 metros. Na torre de um T-34-85...